Boa noite, um abraço minha gente. Está começando agora pela Rede Minas de Televisão, mais um programa da série Meio de Campo. Hoje um programa especial, pois nós vamos fazer uma retrospectiva de 2015. Vamos rever a conquista do Mineiro, as eliminações da Libertadores e a saída de Marcelo Oliveira do Cruzeiro. Agora, no Meio de Campo. Hoje, 27 de dezembro, nós estamos com o programa gravado. Portanto, não teremos aquela interatividade com vocês, aquele bate-papo que a gente sempre pede a vocês para mandarem as suas mensagens, as suas opiniões, que são tão importantes para nós. Hoje, infelizmente, não vamos poder atendê-los. Então, nem por isso você vai ficar distante, vai ficar longe de nós. Continue ligado aqui na Rede Minas, porque você sabe, o Meio de Campo é sempre um programa muito democrático. Hoje, mais uma vez, contando com três ótimos jornalistas que estão sempre conosco aqui, nossos companheiros e amigos, e que entendem realmente do futebol. Vou começar com o Antônio Melani, que é um prazer muito grande. Muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. E eu já te pergunto de imediato, seu grande destaque, um, o maior destaque de 2015, para você. Orlando, um abraço, boa noite para todos vocês. Meu maior destaque da temporada foi o Améria, que conseguiu subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ó, curto e gruoso, gostei. Agora, vou mudar para o nosso Breno Galante. Obrigado também pela sua presença, Breno. O grande fiasco de 2015. Bom, boa noite, Orlando, boa noite, Guilherme, Melani, todos de casa. Bom, o fiasco, eu acho que foi essa curta passagem de Luxemburgo pelo Cruzeiro, que criou tanta expectativa em alguns que ainda acreditavam que ele poderia dar alguma coisa para o futebol. E deu no que deu, 19 jogos, um período muito curto e, para mim, um grande fiasco. Muito bem, Guilherme Guimarães, também obrigado pela sua presença. Prazer tê-lo aqui mais uma vez, sempre gentil conosco. Para você, vou fazer uma pergunta mais difícil, acredito eu, do que eu fiz para os nossos dois colegas. Porque nós tivemos eleições já, troféu Guará, entre outras eleições, né? E mostramos uma série de bons jogadores que foram destaques. Mas, realmente, em Minas Gerais, qual foi o maior destaque como jogador de futebol? Ah, eu vou seguir a linha do Melani. Primeiramente, boa noite, Orlando, boa noite para os telespectadores. Breno e o próprio Melani, quem que eu vou seguir a linha aqui. O meu destaque de 2015 é o América. E também eu vou colocar como destaque o jogador Richardson do América, que chamou bastante atenção e que tem tudo aí para despontar ainda mais no cenário do futebol brasileiro, como no Mineiro já fez. Então, eu fico com o Richardson, que é um jogador que tem tudo para dar alegria ao torcedor americano. Ok, vou fazer uma rápida passagem com vocês, mais uma rápida passagem. Porque, evidentemente, e não há a menor dúvida, de que o Troféu Guará, que é o troféu com jogadores escolhidos pela imprensa, são 26 aí, que não é pelo pessoal da Rádio Tatiá, a Rádio Tatiá é que criou esse fantástico evento do Troféu Guará. Mas, todos nós já mostramos aqui quais foram os escolhidos. Você discordou de algum nome ali? Eu, inclusive, publiquei no meu blog a questão da reclamação do cruzeirense, dirigentes, jogadores, principalmente dos torcedores, questionando a não indicação do Fábio como número um. O João Ricardo foi um muito bom goleiro, realmente ele superou a expectativa, mas eu entendo muito bem esse posicionamento do cruzeiro, do torcedor cruzeirense, da seguinte forma, o grau de exigência para o Fábio, que disputou uma Copa do Brasil até uma etapa seguinte, uma Copa Libertadores, uma Série A do Campeonato Brasileiro, foi muito maior do que o João Ricardo. Então, o Fábio, eu acho que foi o grande justiçado nessa eleição do Troféu Guará. E para você, Breno? Eu vi com uma certa normalidade os nomes que foram citados. Eu acho que não tinha muito o que mudar, não. Acho que a gente viu, vamos dizer assim, os destaques que a gente viu estavam dentro dessa seleção. Não vejo isso. Acho que o João Ricardo fez um grande campeonato pelo América, ele tem um futuro muito promissor. Vejo que o Fábio tem uma regularidade, o Vitor esse ano, para mim, foi bem abaixo dos outros anos. Então, acho que ficou em boas mãos até para o João Ricardo. Eu acho que motivação para esse time do América fez um grande campeonato. Então, acho que para mim ficou dentro do que esperado. Guilherme? Pesquisas, eleições, elas levam em consideração muito o momento. Daquele exato momento, digamos assim, acabou o Campeonato Brasileiro da Série A, acabou o Campeonato Brasileiro da Série B. Muita gente tinha o América, de fato, como expectativa. Ficou aquela, ainda bem, o América subiu, voltou para a Série A. Então, eu acredito que foi uma eleição até democrática. Claro que o Fábio é um exímio goleiro, mas eu também assino embaixo da eleição. E se foram aqueles escolhidos, de fato, são os jogadores que mereciam esse troféu. Muito bem, meus amigos. Vamos começar, então, a nossa retrospectiva com o início da temporada dos times da capital. O primeiro é exatamente o Coelho. Vamos ver. 2015 começou no América com reforços. Como destaques, os zagueiros Wesley Ladeira, que passou a assinar Wesley Matos, Anderson Conceição e Alisson, o lateral Robertinho, o meia Diego Lorenzi e os atacantes Felipe Amorim e Rodrigo Silva. Mesmo com as chegadas de novos jogadores, o Coelho também contou com a promoção de várias revelações da base, como Richarlison e Xavier. Bom, e mesmo a América tendo subido, vamos falar um pouquinho do América agora, aqui no nosso meio de campo, mesmo a América tendo subido, a CBF não está reconhecendo a América como um grande clube. Ofereceu ao América um valor dos mais ínfimos, mais baixos, de todos aqueles clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. É preciso que se respeite a América. Mesmo estando subindo agora, depois de tanto tempo na Série B, não tem como fazer futebol para a Série A. O América tem um histórico de sempre ser combativo, principalmente quando se trata de CBF. Nos anos 90, o América até sofreu uma punição por bater de frente com a CBF. Acredito que dentro da normalidade, dentro daquela política de uma boa gerência, acho que os presidentes do América precisam tomar essa frente, sim, cobrar, é claro, que o América seja valorizado e mostrar isso também dentro de campo. Se mostrar dentro de campo no ano que vem aquilo que todo mundo espera do América, é claro que a valorização vai ser maior, mas de fato a América precisa brigar, sim, para conquistar algo melhor em relação do termo financeiro. E que o América se prepare, porque ele vai ser o grande alvo de 2016 quando se fala em rebaixamento. Todo mundo vai apostar no América. Porque todo mundo vai colocar ele como a bola da vez, ainda mais sendo mais um mineiro. Isso incomoda muito você ter menos um carioca e um mineiro a mais. Então, isso é uma coisa que a diretoria do América tem que começar a preocupar desde o começo do ano já. Exatamente. Essa é uma colocação importante, Fernando. Me perdoe, vou te dar esse tempo. Mas duas coisas que eu queria dizer antes de ouvi-lo. Primeiro é o seguinte, o América está batalhando para conseguir mais dinheiro. Mas não acredito que isso vai acontecer antes do início do ano que vem. Até porque o Campeonato Brasileiro vai começar em maio. Então, tem muito tempo para se discutir isso aí. Não acredito que vai atrapalhar o América, que o América vai ter uma boa notícia por enquanto. Esta é uma colocação. A outra é o seguinte, o América não pode fazer no Campeonato Brasileiro o que quase que normalmente, entre aspas, faz um Campeonato Mineiro. Ou seja, começar mal e deixar para as coisas serem resolvidas no final. Correto. Orlando, primeiro eu vou fazer uma questão em cima dos valores. O América entra no Campeonato Brasileiro com uma concorrência desleal em termos financeiros. Se o Corinthians e o Flamengo recebem 180 milhões e é oferecido para o América 20 milhões, você vê aí como é que o tratamento é dado para o América. Realmente, são valores que mostram o distanciamento que há do respeito que há pelo América em termos de um grande clube, um gigante do futebol brasileiro. E eu vejo que também este ano o América começou a temporada com problemas. Inclusive, o torcedor americano tem consciência disso, ele sabe perfeitamente disso. O América perdeu para o início da temporada os seus principais jogadores que foram para o Palmeiras, que foram para outros clubes. O América tem de agradecer o Eduardo Duran mais uma vez, que colocou lá jogadores importantes que lhe deram condições para manter um nível. O América não conseguiu obter o acesso não é pela bela campanha que ele fez, não. Ele foi uma campanha regular, ele foi um time muito regular e mesmo assim, durante a campanha, ele perdeu jogadores importantes e o Givanildo soube trabalhar muito bem a equipe. O importante agora é o torcedor e principalmente o dirigente americano não ficar acreditando em milagre não, vai ter de trabalhar e muito para um dos maiores desafios da sua história porque o torcedor americano e o torcedor mineiro, nós que gostamos de futebol, nós admitimos mais que o Amento seja uma nuvem passageira. 2016 volta à elite e 2017 volta para a Série B. Não podemos aceitar mais isso. Eu acho que não vou desrespeitar a grande torcida americana, eu estou falando grande aqui para dar força mesmo em duas coisas que eu vou dizer. Primeiro é o seguinte, o América tem que se colocar como um time que vai lutar para não cair, para não voltar à Série B. Nada de pensar que vai ficar lá entre os cinco primeiros porque não tem jeito. Vamos ser francos e honestos. Tudo pode acontecer no futebol? Pode. Mas não é assim. Então, se não cair, está de bom tamanho. Já está de bom tamanho para começar essa volta dele depois de tantos anos à Série A. E é preciso também que a torcida da América não dependa de outros torcedores de outros clubes como acontece. Quando você vê 10 mil, 15 mil, 8 mil torcedores do Independência, você vê que tem torcida de todos os outros clubes. A América tem que chamar, tem que trazer de volta o seu torcedor para frequentar os jogos no Independência que é facílimo de ir, um estádio agradabilíssimo, bonito. Então, esse trabalho de marketing, viu a América? A América precisa de um bom trabalho de marketing. Não tenho visto isso por enquanto no América. Orlando, e pegando então esse gancho seu, já que nós estamos falando de retrospectiva, que o América não faça o que ele fez esse ano, porque a gente não pode esquecer que mesmo ele tendo sucesso de ter subido para a Série A, ele ficou em quinto lugar do Campeonato Mineiro. Ele não se classificou nem para a semifinal. Então, isso foi para o América questão de obrigação você estar entre os quatro. Então, que ele faça já um planejamento desde o começo de ano para fazer um bom Campeonato Mineiro como um laboratório para poder enfrentar um Campeonato Brasileiro e outras competições, pelo menos, num nível bem melhor do que apresentou esse ano. E vários times, principalmente a Chapecoense, quem sabe, pode até servir de exemplo para o América. A Chapecoense chegou a impressionar todo mundo na primeira metade do campeonato. Ganhou de São Paulo, no Morumbi. Depois não teve fôlego. E depois caiu um pouquinho, lutou contra o rebaixamento, mas mesmo assim conseguiu sobreviver. Vamos chamar de sobrevivência e mais um ano está aí na Série A. é o terceiro ano consecutivo. Então a América pode pegar isso aí de exemplo, porque de fato o que o Melani disse, eu concordo, a América ficar nessa gangorra de Série B para Série A, Série A para Série B, já não dá mais. Ninguém aguenta. Raja paciência. Raja coração. Muito bem. E agora vamos então com o Atlético. Vamos ver como o Galo começou este ano de 2015. Lucas Prato foi o grande nome na reapresentação do Atlético. O argentino chegou com fama de goleador e com o título de melhor jogador do campeonato argentino do ano passado. Junto com ele, chegaram Patrick e Giovanni Augusto, que voltaram de empréstimo. Diego Tardelli começou 2015 na cidade do Galo, mas o tom já era de despedida. Assim como os atacantes André e Jô, que foram afastados do grupo e eram considerados cartas fora do baralho atleticano. André foi para o esporte e Jô ficou para fazer o gol do título mineiro, mas logo em seguida foi vendido para o mundo árabe. Em fevereiro, o presidente Daniel Nepomuceno usou o Twitter para anunciar a contratação do Mea Cárdenas, um dos carrascos do Alvinegro na Libertadores de 2014 e que acabou não vingando em Belo Horizonte. Tudo no seu tempo. Cárdenas é nosso, escreveu Nepomuceno em seu Twitter. O volante Danilo Pires, que veio do Santa Cruz, também não se firmou na equipe. Nomes como Maikosuel e Guilherme começaram o ano no Alvinegro, mas foram embora durante a temporada. Patrick chegou a assinar um pré-contrato com o futebol turco, porém desistiu e ficou no Galo. Thiago Ribeiro chegou a tempo de disputar as finais do Mineiro. E Mansur, lateral esquerdo vindo do Vitória, foi o último reforço alvinegro. Muito bem, eu vou dizer uma coisa aqui que eu não sei como é que vai ser recebido pela torcida atleticana e pela diretoria. Do mesmo modo que a gente tem que parabenizar, né, e tem que admitir mesmo que o Lever fez um belo trabalho no Atlético, tanto que foi vice-campeão brasileiro e os outros 18 clubes, né, todos eles queriam estar no lugar do Atlético, porque foi vice-campeão brasileiro, não é fácil, ganhou uma boa grana, 6 milhões e 300 mil reais, né, como segundo colocado e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Atlético, perdão, as quedas que o Atlético teve, os momentos ruins que o Atlético teve, também são devidos ao trabalho do Lever Kup. Por exemplo, a insistência com o Carlos, nos clássicos ele ia bem, e nos outros jogos? E Levi insistia com o Carlos. Um exemplo apenas dos demais que eu posso dar aqui, caso vocês queiram. Qual é a sua opinião? Concordo plenamente com você, Orlando. Foi, foi, o seu pensamento é o pensamento também da torcida do Atlético. O Atlético começou um ano na expectativa muito alta, porque era o campeão da Copa do Brasil, então o torcedor estava esperando uma Copa do Brasil dentro do, da grandeza que tinha sido anterior, o Atlético escutando o título, estava esperando o Atlético também muito bem na Libertadores, e em ambas as competições o Atlético saiu nas oitavas de final. Então, o torcedor atleticano não aceitou isso. E o Levi foi um dos grandes culpados por esse fracasso do Atlético, eu vou colocar como fracasso, mas talvez nem seja uma palavra assim, uma palavra tão forte, por essa decepção do Atlético ter saído nas oitavas, nas duas competições. E no Campeonato Brasileiro começou muito bem, todo mundo acreditando que o Atlético poderia finalmente conquistar o título brasileiro, que não conquista desde 71, e de repente houve aquela queda. O Levi colocando a culpa no esquema que era favorável ao Coríntios, que na realidade houve, mas apenas por três rodadas, foi muito beneficiado pelas arbitragens, e ele brincava fazendo poesias nas entrevistas, ficava brincando quando na realidade um grupo, ele como comandante, ele é responsável por um grupo, e esse comandante não pode fragilizar num momento de tanta pressão num momento de decisivo. E quando o Coríntios passou a frente, o Atlético não teve mais condições para chegar em função da queda técnica de alguns jogadores e também da forma que o Orlando que você colocou, ele aproveitando alguns jogadores que todo mundo via que não estava, não tinha condições mais de render dentro da expectativa de um time que queria ser campeão brasileiro. Melano, engraçado que você falou sobre as entrevistas da Leveria Cúpula, que tantas vezes eu disse aqui adoro ouvir Leveria Cúpula porque ele disserta bem, fala bem e tal, mas você tem uma certa razão, eu estava pensando aqui agora, eu acho que de vez em quando seria melhor ele tratar as coisas com mais seriedade do que tratou e passava a brincar muito. O comandante, o subordinado, o subordinado ele observa muito isso. É, brincou muitas entrevistas, gozou muito adversário, jogava a culpa e tal, enfim, eu acho que você tem razão nisso aí, pensando bem, eu não tinha imaginado isso antes, eu acho que a questão de levar a coisa mais, pode até, de vez em quando, uma brincadeira mínima e tal, mas o Leveria, às vezes, ele levava a coisa em tanta brincadeira que ele acabava até sem querer, às vezes, talvez, machucando, agredindo, não fisicamente, mas verbalmente, companheiros nossos na entrevista, maltratavam os companheiros. Eu vou pegar o gancho do Melani, mas eu vou também acrescentar algumas outras coisas, eu não vou colocar toda a responsabilidade em cima do Leveria Coupe, só não. Acho que o Leveria, ele se preocupou muito com o extra-campo, em vez de só dentro do campo, com a questão de salário em dia, questão de outras situações, aboliu a situação de concentração, enfim, agora, o Atlético faltou um planejamento, o Atlético fez um campeonato mineiro muito ruim também, o Atlético foi campeão mineiro em cima do time da Caldense, quando a Caldense teve uma campanha muito melhor do que a do Atlético, o Atlético foi classificar em terceiro lugar, então ali a gente já viu que o Atlético não tinha uma equipe pronta e ele foi perdendo jogadores e a única peste de posição que a gente viu que foi uma realidade foi o Prato, então o Atlético vacilou nesse ponto e no campeonato brasileiro faltou banco, faltou um time, um elenco maior para conseguir algo melhor. Guilherme, eu queria saber de você o seguinte, o Cardenas, foi a contratação que mais decepcionou no Atlético, o Thiago, o Ribeiro, enfim, qual para você foi uma contratação que realmente não deu certo? Pela pompa que o jogador chegou ao Atlético de fato foi ele, o presidente anunciou como grande concentração, até colocou uma mensagem tudo no seu tempo, Cardenas é do galo, o jogador que chegou com aquela pecha de foi o carrasco atleticano na Copa Libertadores, ele veio aqui de passagem, espero que ele tenha conhecido Belo Horizonte, as belezas da cidade porque futebol mesmo ele ficou devendo. Muito bem, meus amigos, então agora nós vamos voltar a esse assunto do Atlético, o ano do Atlético, tem muita coisa para se falar a respeito do Clube Atlético Unido, mas vamos agora dar um pulinho na toca da raposa, Cruzeiro, o início do ano foi muito movimentado no Cruzeiro, o clube vendeu e comprou muito, mas faltou reposição de qualidade, vamos ver. Dos jogadores que se reapresentaram ao Cruzeiro no início de 2015 sobrou pouca gente. Ao longo da temporada o elenco bicampeão brasileiro foi se desmontando. O clube vendeu quatro titulares e perdeu outras peças importantes, a começar pelos destaques da conquista os meias Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. A raposa perdeu ainda o lateral esquerdo Egídio, os volantes Newton e Lucas Silva. Dagoberto foi afastado e o contrato do também atacante Borges não foi renovado. O boliviano Marcelo Moreno queria ficar, mas o Grêmio, dono do passe do atleta, vendeu o matador para o futebol chinês. Reservas como Marloni e Samúdio também foram embora. Para tentar repor o grupo, o time mineiro contratou. Os zagueiros Douglas, Grolli e Paulo André, os laterais Fabiano, Mene e Pará, além de Fabrício que chegou no meio da temporada. O volante Felipe Seymour veio cheio de expectativa, mas disputou apenas quatro jogos com a camisa estrelada até ser repassado ao Vasco. O meia Gabriel Xavier, que veio da portuguesa, foi pouco aproveitado. Para o ataque, a aposta foi o goleador Leandro Damião, que teve um início promissor e um final apagado. O meia de Arrascaeta chegou como promessa, mas custou encontrar um lugar no time. Na frente, chegaram também o camarone Joel, o atacante Henrique Ceifador, vice-artilheiro do Brasileiro de 2014, que foi para Portugal no meio da temporada, e o colombiano Riascos, também emprestado ao clube de São Januário. Durante o campeonato brasileiro, mais reforços chegaram ao Cruzeiro. Marinho e William Correa vieram do Ceará e não conseguiram repetir as boas atuações da Copa do Nordeste. Já o argentino Ariel Cabral conquistou a torcida e se tornou uma das peças mais importantes para a equipe. Por último, o centroavante Vinícius Araújo retornou ao clube após um ano e meio na Europa. Vocês viram o tanto de jogador que nós mostramos ali para vocês na sua tela? Telespectador, torcedor, amigo. E jogador que nem devia ter vindo. O torcedor do Cruzeiro, ao ver essas imagens, ele deve ter até um ataque, né? Gente, mas foi muito jogador que nem devia ter vindo. E apenas... Quatro, cinco aqui de média. Apenas dois que realmente superaram a expectativa, né? Eu, no meu entendimento. O Marcos Vinícius, inclusive que nem foi citado, eu acho que realmente é um jogador com muito potencial, um jogador para crescer muito. E o argentino lá, o Cabral. O Cabral joga, né? Joga dentro da normalidade do futebol, com a regularidade. Você não vê ele... Ele não é nunca a estrela maior do jogo, mas jamais será a pior. E isso é que o futebol precisa, né? Você precisa de uma grande estrela ou então de um jogador que mantém o nível dele. Jogador regular e tudo que não erra, que toca cítico, que é objetivo. Ele não joga para a torcida, né? É inteligente, né? Ele joga para o treinador. Nós temos ali uma série de jogadores, Breno, Guilherme, Melani. Por exemplo, o Joel, por exemplo. A gente via que lá no Curitiba ia pesar a camisa no jogador. Ele pesou. Gostou muito de Belo Horizonte. Gostou. Tem um detalhe, o Joel. Apostar no Joel, beleza. É aquela aposta que você pode até fazer e que se der certo, ótimo. Infelizmente, não deu. O Cruzeiro está arrumando um destino para ele, né? Está sendo especulado no futebol do exterior. Ok. Apostar no Joel e errar, você vai só se arrepender. Agora, apostar em Felipe Seymour, que era um jogador que ficou seis meses parado, machucado, e contratar um jogador desse, de fato, aí foi uma contratação ruim. No próprio Riascos, apostar no Riascos, que já não vinha bem no futebol mexicano, ele atuava no México, não vinha bem. Ele fez um bom trabalho no Tijuana, mas depois rodou outros clubes no México e não estava bem também. E aí, o Cruzeiro apostar no Riascos também foi uma aposta de risco e, de fato, se concretizou. O começo do ano do Cruzeiro foi muito nebuloso pelas saídas de grandes jogadores e a chegada de atletas que não correspondiam à altura. Depois, no decorrer do Campeonato Brasileiro, principalmente, é que o time se acertou e chegou no prumo. Só mais uma colocação dentro desse quadro que você colocou de quantidade de jogadores. Mas o maior culpado disso foi a diretoria na troca de treinadores. O maior culpado disso. Porque se você segue um planejamento como deve ser feito, o Marcelo Oliveira iria aproveitar os jogadores que ele... Inclusive, ele deu aval para as contratações. Então, o resultado teria sido muito outro. Eles falam que eles contrataram esse Marinho. Também é outro. Gente, não precisava de ter vindo. O Marinho veio por causa da entrevista que ele deu, que ele falou umas boboazinhas lá. O time, como o Melani falou, que além de ter isso, não tinha um diretor de futebol que só veio a ter depois de muito tempo. Como que você vai conseguir controlar as contratações, fazer um elo entre a diretoria, o técnico e o próprio jogador que vai ser contratado? Então, o Cruzeiro pecou nesse lado. Por exemplo, o Henrique Ceifador, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2014, ele não foi um jogador solicitado pelo Marcelo Oliveira. O próprio Riascos, o Marcelo Oliveira também não deu aval para a contratação do Riascos. Tanto que o Marcelo Oliveira praticamente não utilizava o jogador no Campeonato Mineiro. Então, isso mostrou, de fato, um desentendimento, um desequilíbrio na relação entre a diretoria. A gente que acompanha o dia a dia do futebol, a gente sabe perfeitamente como é que são os esquemas e como é que um treinador trabalha. ele trabalha com o jogador da confiança dele, aquele que ele sabe que vai ter um rendimento. Ele chega no clube lá, está lá o Zé, ele observa o Zé, fala, não, eu não vou apostar nesse não, eu vou apostar naquele que eu trouxe, que eu acredito que vai me dar o resultado, que eu vou ficar bem com a diretoria, vou ficar bem com a torcida e vou ficar bem com a mídia. A preocupação é isso, o futebol é isso. Parece complicado, mas é simples. Às vezes é simples, é complicado também. Meu amigo, depois do intervalo, o Campeonato Mineiro, Cruzeiro, Atlético, Libertadores, a gente volta já já, continue ligado aqui no meio de campo da sua rede de minhas de televisão. Até daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto